Acesse o nosso site www.opusdei.com.br www.opusdei.com.br Acesse o nosso site 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 www.opusdei.com.br E aí 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 tá grande lá, ó. Tá ali lá atrás, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, tá bem aqui do lado. Olha lá. Olha lá. Tá com a dama, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha ali, ó. Escondendo, mano. Escondendo. Olha lá. Não deu pra pegar, não sai. Ó, Paulo. Ó, João. João? Não. Olha lá. 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 O que eles também estão fazendo aqui é uma demonstração do que eles fazem a mais educação. O que eles estão fazendo aqui é uma demonstração do que eles fazem a mais educação do que eles fazem. O que eles estão fazendo aqui é uma demonstração do que eles fazem a mais educação do que eles fazem. Olha tia Denise! O que eles estão fazendo aqui é uma demonstração do que eles fazem a mais educação do que eles fazem o que eles fazem. A gente tem que saber que eles fazem a mais educação do que eles fazem o que eles fazem. O que eles fazem o que eles fazem? Nesta época, o Guindarião dos filhos desse momento, trazendo os seus pontos. É outros, pergota, pronto e prontinho. A bandeira desse futebol, a bandeira do TG de Figueirapé, mas parte também da instituição. Tá bonito, hein, Lai? Tá bom. Aproveitada, mas eu te disse, agora vai receber em dezembro, hein? Não é ruim, não é isso, meu irmão, é isso, meu irmão, é isso. É isso, meu irmão, é isso, meu irmão. Bem ralado, né? Tá calor! Leonardo tá chegando em tempo ou não? Claro! Aquele caminho é ligeiro, né? Bem ralado, né? Olha pra mim, bebeu! Vem lá, aí, ó! Vem lá, aí, ó! Daí um de Partners, né? Vem lá! Dou a dia! Olha pra mim! Vem lá, ó! O que não? Rounders! Música Faz aumento do número de alunos que fez, se necessária, a construção do novo prédio onde passou a funcionar a administração e o refeitório, ampliando assim o número de salas para acolher a comunidade escolar. O atual Cecília Meirelles E o seu foco é a reinserção familiar. Nesse momento também, a nossa banda, lá da escola Romir Martins, faz sua despedida do palco. Música Música A Casa Lar abriga o meu refúgio, traz um pouco da história. Música 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 Não tem mais a, né, pra agora nesse é pedro aí, né? Terminou tudo. É mesmo. É mesmo.